Estamos hoje aqui avaliando o novo Corolla. Esse veículo traz uma novidade, que é o câmbio CVT. Esse câmbio veio para tentar melhorar o consumo do carro. Após a modificação da linha que entrou com o motor flex do Corolla, esse carro perdeu bastante a relação de consumo. O Corolla antigo chegava a fazer 16, 17, um trecho do voo do anel. Esse aqui, no melhor passagem, nós conseguimos ver com gasolina, foi 13. Conclusão, após virar o veículo para flex, ele trouxe mais gastão. Uma coisa que eu notei também, testamos um veículo anterior a esse aqui, percebemos que a suspensão dele está um pouco mais rígida. Isso, até no momento, achamos que fosse um problema do carro. Não chega a incomodar, mas você sente que está mais polar, mais áspero. Devem ter mexido na carga do amorticiador desse carro. O antigo usava amorticiador, o Kayaba, não sei o que usa nesse carro de hoje. Mas, com certeza, mexeram na calibração dele. O carro ficou um pouquinho menos confortável. Você sente pouca a fereza dele, mas de habilidade muito boa. Essa versão com o câmbio CVT, você tem aqui no volante, as alertas de troca de marcha, você simula as trocas de marcha. É interessante, é um negócio que torna-se esportivo. E pode também usar para reduzir o consumo de combustível. Você pode usar marchas mais suaves durante o trecho de rodar. O carro tem um bom espaço interno, muito bonito o carro. O acabamento é primoroso. É que, como eu digo, a Toyota é o carro que mata mecânico de fome. Porque esse carro não dá manutenção. Praticamente, é muito pouca manutenção que ele dá. Os mecânicos podem não gostar muito desse carro, não. Porque não dá quebra. Praticamente, é possível freio, vela, filtro de combustível, óleo. É um carro que antigamente tinha montadora. Muitas montadoras antigamente tinham esse conceito. Hoje, a Toyota entrou com esse carro. Que praticamente não dá manutenção. É um carro. Se melhorar um pouco o consumo dele, vai ficar bom. Esse carro no CVT já ajudou. Em relação ao ano anterior. Mas precisaria mais um refino na parte de calibração dele. Para melhorar o seu consumo. Logicamente, o cavalo que corre tem que comer. Mas poderíamos tentar um cavalo mais light. Mais suave, né? Como um pouco. É isso aí, pessoal. Aqui é a equipe Centro-Cupro-Motor. Fazendo a avaliação do Toyota Corolla. Que, como sempre, me surpreendeu. Um abraço. Tchau.